Já há poucos bilhetes para a estreia da Companhia Nacional de Bailado na Madeira, amanhã no Teatro Municipal Baltasar Dias. Com este espetáculo, a bailarina Bárbara Urzeskova espera despertar mais o interesse do público para a dança. Esta é a minha perna boa. Esta é a minha perna estragada. As saudades do palco continuam, apesar das dores, dos sacrifícios, das lesões e porque o corpo tem memória. A história de Bárbara Urzeskova transformou-se num espetáculo escrito e encenado por Tiago Rodrigues. De nacionalidade francesa, entrou para a Companhia Nacional de Bailado em 2003 e terminou a carreira em 2014, atraiçoada pela perna esquerda, no bailado O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. É por isso que o espetáculo, numa certa forma, é tão lindo, é que nós todos, não só os balerinos, chegam numa certa idade e sentem o corpo falhar e às vezes é muito difícil gerir psicologicamente esta falha do corpo porque mentalmente nós estamos ainda com muita vontade de fazer muitas coisas, só que o corpo tem a sua vontade própria e chega uma altura em que diz que chega e então ele força nós a parar de fazer algumas coisas que adorámos e isso é difícil, mas eu acho que para toda a gente. Bárbara gosta de partilhar estas histórias e o que sabe sobre dança. Fez uma masterclass no Funchal. Também partilhar a minha paixão e dizer a eles que, como estou a dizer no palco, e que se há uma paixão, se há uma vontade, se há uma vocação, se consegue tudo. A música original do espetáculo é de Mário Lajinha. É comovente e é arrebatador e dá muito prazer ao mesmo tempo porque eu acho o espetáculo lindíssimo e mesmo a construção foi muito apaixonante, escrever música, ver a coisa a nascer, é muito apaixonante. Acho que pouca gente conhece o mundo da dança ainda. Eu acho que algumas pessoas acham que é um mundo a parte. Não tenho, se calhar não vão facilmente a ver um espetáculo porque pensam que realmente é uma coisa a parte. E acho que se calhar podíamos fazer um bocadinho mais esforço para abrir as portas. Mas eu espero que este espetáculo vai abrir estas portas e as pessoas a seguir a ver o espetáculo vão querer ver mais bailados. A Companhia Nacional de Bailado traz ao palco do Teatro Municipal Baltasar Dias a história de uma bailarina que dançou muitos papéis principais, trabalhou com muitos coreógrafos e mesmo em pontas. O prazer foi sempre maior que o sofrimento.